Abertura 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 Atalingil Se inscreva no canal. 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 E aí 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 E o brilhante de paz Tome de ter paz e paz E a paz Música 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 O que você tem? É um bloco! Um terceiro, vamos lá! Desculpa os inconvenientes aí. Underground e DEMONIA E 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Se inscreva no canal 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 E aí 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 A CIDADE NO BRASIL 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 O que é o que é o que é o que é? A tua vida é um窗ar Nosso que é indignível Eu não quero um lado Você é um lugar Você é um lugar Você é um lugar Você é um lugar Para que você esteja Você não me toca Você é um lugar Você é um lugar Agora E você é um lugar Vamos lá. 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 Vamos lá.